oi pessoal mais um vídeo começando para vocês estou aqui com minha casa de sono desde manhã tá procrastinando para começar a fazer um bolo que eu tenho que fazer o tamanho de três chimpas cansada gente cansada mesmo eu tenho aqui meus chifres e esta cara de sono mas já vou começar aqui pegando pesado então primeiramente eu fazer as massas tem duas massas para fazer que a massa de laranja e a massa de chocolate bolo de tamanho 23 então esse bolo vai dar tempo para eu poder fazer a descansar um pouco agora fazer um pouco de alimentar e colocar no congelador para poder descansar e pegar a estrutura então eu acho que não vou mostrar nada disso tipo detalhadamente o preparo da massa do recheio tudo mais porque já tem vídeo aqui no canal bem detalhado nem tipo aula completa mesmo e como fazer uma massa estruturada de fome o recheio a montanha a decoração então se você tem dúvida e se ainda não assistiu dá uma olhada aqui no canal nos vídeos do canal porque vocês vão encontrar e se eu conseguir vou colocar aqui o link dos vídeos para você poder acompanhar até que eu poderia mostrar só que tem vários outros vídeos aqui no telefone para poder editar como vocês sabem vídeos ocupam muito espaço então eu tenho espaço suficiente para poder gravar outros vídeos muito longo por isso que não vai dar para poder mostrar sete vezes espaço ou armazenamento suficiente poderia mostrar mas como não tenho fazer o que não tem como mas o bom é que tem vídeo aí no canal ensinando a como fazer então eu sei que tem pessoas com dúvida tem pessoas que ainda não assistiram também esses vídeos por isso eu só dizer que tem aqui no canal não se desesperem ainda bem então agora vou fazer as massas então é isso e se você ainda não inscrito por favor já se inscreve ativo o sininho de notificações para sempre que eu postar um vídeo novo você receber e ser notificado que o canal da Eunice carregou um vídeo novo por isso que é muito importante se inscrever e ativar as notificações tá bem e ontem eu não sei porquê e não sei porquê eu vender algumas coisas e eu fui lá eu fui escolher algumas coisas que eu queria e que achei interessante pra mim e comprei primeiro eu vou mostrar pra vocês as ideias formas que eu comprei a precisavam de uma forma assim de uma forma assim precisava mesmo eu acho que essa aqui é forma tamanho 18 se não é 18 eu acho que é 18 não tem como é 18 tem também essa forma que eu comprei comprei a cada forma assim de eficaz né então essa forma aqui é quadrada não sei qual o tamanho eu acho que é 10 10 por 10 eu acho comprei também esses bicos também para 200 mil hectares sobre esses bicos comprei esse portador eu queria muito 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 mesmo esse corredor aqui eu quisia muito isso aqui tá muito caro não dá pra ver a oportunidade de comprar 800 mil hectares tá muito caro esse corredor não sei né não sei não essa cidade mas aqui tá muito caro comprei também esses moldes para a pasta americana de coração então esse aqui é uma não sei se é pitanga não sei não sei qual é o nome dessa florzinha aqui este também esta florzinha e estrela eu acho que eu vou precisar dessas coisas um dia né comprei também este cortador eu não sei se é para biscoitos eu em particular vou precisar para algumas coisas tipo para quadradinhos que varia de bolos ali quadradinhos nem de senhora eu vá para brownie né e para algumas coisas eu vou precisar desse cortador por isso eu comprei comprei também uma espátula de alisamento de finas né eu tenho tenho essas espátulas aqui só que aquilo ali é muito grande então eu queria uma normal assim ai não tá sujo vou lavar agora comprei também essas duas espátulas isso aqui tá em perfeitas condições e já esta não essa aqui tem uma morte de dedinho isso aqui é por conta da lata de leite condensado quando você está ali a tirar o leite condensado com uma lata corta assim então fica com não sei como chama-se mas faz isso aqui danifica muito a espátula muito mesmo assim danifica muito mesmo tem aqui as minhas espátulas só para vocês verem olha como danifica danifica muito a lata de leite condensado então essa aqui essa espátula aqui vai servir somente para recheio eu acho que vai dar ou para poder tirar o leite condensado da lata ou para recheio qualquer coisa mas eu não vou utilizar essas espátulas aqui para isso porque já tenho já tenho quatro espátulas e eu preciso muito de espátulas até para mim é pouco eu quero mais espátulas essa aqui eu gostei muito de uma é diferente do que eu queria também eu já tenho esta eu já tenho esta então agora comprei mais duas preciso mais de duas eu gosto muito de trabalhar com espátulas aqui é vida é vida mesmo então tá comigo em todos os procedimentos no preparo para mansa na decoração na montagem epa em todos os procedimentos é minha melhor amiga essas essas espátulas aqui então vou lavar né vou lavar porque tá sujo vou colocar aqui completamente a espátula de textura esta de alisamento mas eu não uso muito essa aqui essa aqui talvez fosse usar para como se diz para massa nem massa de esticar para levar essa aqui dá para raspar é muito boa é muito boa mesmo não uso muito de alisamento de bolo mas vou usar para outras coisas e é isso foram essas minhas compras no total deu 1.500 metais por conta do esse cortador que saiu muito caro 800 metais só esse cortador já o resto isso aqui saiu a 50 50 aqui 50 50 50 eu já não me lembro destes moldes quando é que saíram eu acho que saiu por 100 metais cada 25 aqui 200 metais 100, 100, 100, 50, 50 e 800 então nunca deu este valor aqui de 1.500 metais a primeira massa já está pronta que é a massa de laranja vou colocar no forno agora e vou fazer a massa de chocolate massa de chocolate também já está pronta vou colocar no forno agora e depois de preparar as massas ficou essa toda bagunça e vou fazer uma transição de milhões para vocês bem limpinho já terminei de lavar as loixas os bicos deixei aqui e tudo mais deixei tudo aqui então vou esperar secar para depois arrumar as massas já estão prontas já saíram vou mostrar para vocês o resultado final aqui para fazer o almoço tem feijão aqui que restou do almoço de ontem então aqui só valeu o arroz e é isso e aí 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 e vamos para mais uma decoração de bolo nem já fazia muito tempo que eu não vim aqui na área para vocês uma decoração então vamos aqui trouxe mais uma decoração de bolo para vocês e este bolo é de tamanho 23 massa de costarde e massa de chocolate é cheio de mousse de chocolate né que é exatamente pegar o creme e colocar um pouquinho de chocolate e um pouquinho de leite condensado que fica um recheio muito bom então primeiramente vem colocando ali o meu creme bem direitinho não precisou não precisou de e pre camada que a pre camada que é a pre camada que é a pre cobertura porque não tem nada a esfarelar o bolo então não era necessário depois vim colocando o creme bem direitinho vim alisando a parte de cima e a parte lateral assim como vocês sabem né e dizer para vocês que este bolo é de tema a patrulha a pata então é um é um bolo muito bonito né e também uma boa inspiração pra vocês pra quem nunca fez um bolo de patrulha a pata e tudo mais e tem uma cor só um corante só porque a patrulha a pata existe três cores de corante que é o azul o amarelo e o vermelho então a cliente só queria uma cor azul queria apenas uma cor então eu fui colocando ali o meu corante azul deu saiu esta tipo ficou nessa tonalidade muito bonita depois vim colocando o outro o outro dom de azul que é mais escuro mas ficou uma decoração muito bonita aí tem um tem vocês tem aqui uma inspiração para um bolo feminino infantil né acompanha ali o vídeo e por favor para quem ainda não é inscrito por favor se inscreve deixe like comente muito um e e e e e e Se inscreva no canal 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 E no dia seguinte Fomos comprar a tão sonhada Gileira Daqui em casa Minha mãe queria muito mais gileira Porque vocês sabem que nós não tínhamos uma gileira Apenas tínhamos congelador Então na época em que minha mãe comprou congelador Ela também diria muito, ela também diria muito, tipo, aqui em Moçambique nós preferimos mais comprar o congelador Além de gileira, além de gileira, né? Neste carro estava, a gileira era um carro grande de caixa berra, então a gileira estava lá atrás e nós estávamos aqui em frente Nem como vocês podem ver, já está muito tarde, eram 18 horas, mas graças a Deus conseguimos comprar e conseguimos chegar em casa em segurança E a gileira vai ficar aqui, neste lugar aqui e não vai caber, hein? A gileira toda E como vocês podem ver, a gileira é bem grande e bem bonita, gente Eu fiquei apaixonada com esta gileira Logo que eu vi, eu falei Mamã, peço para pagar Porque se não as deixaram, eu vou ficar muito decepcionada E por dentro a gileira é bem espaçosa Vai dar para colocar vários bolos aqui Porque é bem espaçosa e bem bonita, gente Então tem ainda alguns plásticos aí dentro que eu vou tirar ainda hoje Porque realmente eu sou muito empolgada Aqui é a vasilha da água Aí coloca as águas ali E aqui mede 2 litros e meio Nem dá para colocar 2 litros e meio de água Então rende bastante, entra muita água Como vocês podem ver, a gileira é bem espaçosa e bem grande A parte do freezer, que é a parte do congelador É assim, em gavetas, né? Dá para colocar também várias coisas organizadas Não dá para colocar muitas coisas altas Porque é em gavetas, né? Mas dá para colocar muita coisa também Tem espaço suficiente E eu fiquei totalmente apaixonada com esta gileira Apaixonada mesmo E a marca também é bem boa É da marca Essenso Então eu acho que realmente realizamos o sonho Esperar E no dia seguinte fui correndo comprar as minhas mangas Porque eu sou apaixonada por manga Tanto verde, tanto madura Eu amo manga, gente É a minha fruta favorita É uma das frutas mais É uma das frutas favoritas, né? Mas eu acho que está em primeiro lugar Então, depois de eu comprar Fui lavar a manga Porque queria colocar ali na gileira Ligamos hoje Quer dizer, compramos ontem Então eles falaram para ligar amanhã Depois de algumas horas Tipo depois de 10 ou 12 horas pelo menos Então isso que fizemos Quando eu fui comprar as minhas mangas Lavei Outras comi E as outras coloquei na gileira Queria inaugurar Porque já estava ligada Então eu queria aproveitar e mostrar para vocês Como é que ficou por dentro Peace Tchau, tchau